Olha essa situação, pais de uma criança de apenas 3 anos procuraram a nossa equipe. Segundo eles, a criança foi amarrada por uma professora dentro de uma unidade de ensino. Quem traz as informações é a minha colega Marissa Machado, que já está pronta ao vivo para falar desse assunto. Oi Marissa, boa tarde para você. Que caso, hein? Oi Ju, boa tarde para você e também para todos que estão acompanhando o Balanço Geral. A família só soube recentemente dessa situação e o pior, soube através de um ex-funcionário da creche que a família acabou encontrando por acaso em um supermercado no bairro onde eles moram. E esse ex-funcionário contou que o motivo da professora, do filho deles, ter sido afastada da creche é que ela estaria amarrando as crianças e não só o filho deles, mas outros alunos que estudam na creche. Essa professora foi afastada no dia 2 de agosto e desde então ela permanecia longe da unidade escolar. Só que na última quarta-feira, para a surpresa dos pais, eles se depararam com a professora, essa professora que é suspeita de amarrar os filhos, as crianças, na porta esperando para receber os alunos. Os pais, claro, ficaram extremamente indignados e acabaram discutindo com a professora. Essa mulher, ela precisou ser retirada de dentro da unidade escolar, escoltada pela guarda municipal, até porque os ânimos ficaram alterados ali na situação. A nossa equipe entrou em contato com a Secretaria de Educação, que confirmou que ela vai permanecer afastada até que o processo de investigação seja concluído. A Polícia Civil também segue investigando o caso e a gente, sempre que tiver atualizações dessa situação, a gente traz em primeira mão aqui no BG. É com você no estúdio. É, caso que tem que ser apurado, né, Marissa, direitinho. Hora do intervalo.